Quando Jesus me encontrou Ele me renovou como uma flor Inundou todo o meu ser Como a enchente de poder E deu meu novo coração E pôs em mim esta canção E pôs em mim esta canção Cheia de gozo e de emoção Que eu não me canso de cantar Aqui, ali, como a Neymar Porque em mim o rei dos reis Uma canção sem fim se fez Em sentimentos musicais Sim, Cristo, toca-me mais Toca-me mais com teu amor Toca-me mais com teu calor Toca-me mais com teu amor Vem renovar a minha flor Meu ser transborda mais e mais Em ondas de poder e paz E dá meu novo coração Sim, Cristo, toca-me mais Toca-me mais com teu amor Toca-me mais com teu amor Toca-me mais com teu calor Vem renovar a minha flor Toca-me mais com teu amor Meu ser transborda mais e mais Meu ser transborda mais e mais Em ondas de poder e paz E dá meu novo coração E põe em mim Tua canção